Quando eu vou construir alguma coisa no Illustrator, eu gosto de configurar ali o meu espaço de trabalho do jeitinho que eu gosto de trabalhar. E uma das coisas que eu sempre altero, principalmente quando eu vou construir um projeto para impressão, por exemplo, são as unidades de medida, que por padrão, o Illustrator vai me entregar sempre em pontos aqui na tela de novo documento. Então, eu geralmente uso as medidas em milímetros. Eu acho mais fácil, mais simples e principalmente mais ágil na hora de digitar alguma fração de medida, por exemplo, uma fração de centímetro. É mais fácil digitar ali sem precisar colocar vírgula. Mas, eventualmente, eu também recebo projetos de colegas de trabalho que eu preciso editar. Esses colegas gostam de trabalhar com unidades diferentes da que eu estou mais acostumado, como por exemplo, esse cartão de visitas aqui que foi feito utilizando centímetros. As unidades de medida são só um referencial. Mudar para centímetros, para milímetros, não tem nenhuma diferença na teoria, mas na prática, altera ali a maneira que você digita os valores. E como é que você pode alterar as configurações de unidades de medida do Illustrator, para você trabalhar do jeito que for mais conveniente para você? O primeiro jeito, e o que eu considero mais difícil, é você acessar a janela de preferências do aplicativo e fazer a mudança diretamente por lá. É só você clicar aqui em editar, preferências, e aí você clica aqui em unidades. E aí, você pode alterar aqui, ao invés de centímetro, na unidade geral, você muda aqui para a medida que você quiser. No meu caso, milímetros. Ao clicar no OK, automaticamente, a janelinha do Illustrator vai exibir ali as medidas em milímetros. Se você quiser acessar a janela de preferências, você pode fazer isso também, pressionando o Ctrl K no teclado, e aí você só vai precisar clicar aqui em unidades e fazer a alteração que você quiser. Vou voltar aqui para centímetros, para eu te mostrar agora a segunda forma, e a que eu sempre uso, porque eu acho mais rápido e mais fácil. Tudo que você precisa fazer é, se ainda não estiver sendo exibida, você pode mostrar a régua na sua interface de trabalho, pressionando o Ctrl R. Ela também pode ser exibida clicando aqui, olha, em janela, e aí você vem aqui, na verdade, em exibir, tá? E aqui você vem aqui em réguas, e aqui você tem o mostrar ou ocultar as réguas, e você vê aqui que o atalho é o Ctrl R. Depois de mostrar as réguas, então, pressionando o Ctrl R, você clica com o botão direito nela e seleciona aqui a opção que você desejar. Eu, no caso, vou selecionar aqui em milímetros e pronto, olha só. Automaticamente, todas as caixas onde existam medidas ali para eu fornecer a informação, serão atualizadas para a unidade de medida que eu quero utilizar. Bom, era essa dica que eu tinha para te dar hoje, espero que você tenha gostado. E se você quiser aprender a usar o Illustrator de verdade, para construir todo tipo de projeto gráfico, desde projetos para impressão, ilustrações, logotipos, ícones, até a finalização para impressão, confere o meu curso de Illustrator com o link sempre aqui na descrição, tá bom? Vem aprender comigo a fazer o Illustrator trabalhar para você. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.